Olá pessoal, sou o Dr. Carro e vou dar uma dica agora como você remove o cabo seletor ou acionador da embreagem do Fiesta da EcoSport. Você vê que a ponta do cabo vai encaixar daqui, ok? Ela entra aqui sob pressão. Mas, aqui, a capa do cabo fica presa por esse conector. Você gira esse conector aqui, você gira ele aqui, no sentido horário, que as travas se soltam e a capa do cabo sai, ok? Então, você tem que movimentar aqui para você tirar. Essa movimentação é um pouco dura, você tem um pouco de dificuldade. Então, você precisa do auxílio de um alicate para poder fazer isso, um pouco mais fácil. Mas, realmente, ela é dura mesmo. Então, você chega, pega aqui, ó, com o alicate, dá uma ajudinha e você remove facilmente a capa do cabo, tá vendo? Faz um pouquinho de força, esses pininhos laranjos aqui descem e o cabo se solta. Você tira ele facilmente, tá bom? Essa é mais uma dica, Dr. Carro. Cabo seletor, acionador da embreagem do Ford Fiesta e EcoSport. Um abraço, Dr. Carro. Um abraço, Dr. Carro.